Olá, muito boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores. No Sem Censura de hoje nós vamos falar da síndrome da pressa, vamos falar de nutrição, de adoção de animais e vamos ter música. Em primeiro lugar, Dani Velocete, ela é cantora, compositora, ela está fazendo um show amanhã no Espaço Supernova, lá no Rock in Rio, a gente vai ouvir ela cantando, ela está junto com o Felipe. Nós estamos também com o doutor Igor Caldato, que é psiquiatra, e ele vai nos explicar o que é essa síndrome da pressa, esse problema que está atingindo 36% dos brasileiros. Estamos também com o Orion Araújo, que é nutricionista, e ela vem nos dar dicas de como a gente deve se alimentar de uma forma saudável, fora de casa. Estamos com o Sabine Colbovitch, que é fundadora do Centro de Reabilitação Animal Sabine Bovitch, porque hoje é o Dia Mundial dos Animais, é de São Francisco de Assis também, e ela vem nos falar sobre a importância da adoção de cães e gatos, e a gente vai conhecer um cachorro que ela acabou de adotar, que é o Pichain. Vocês vão ver o Pichain. Bom, vamos direto para o Rock in Rio, porque Bruno Barros não larga do rock, ele está lá, sabe-se lá fazendo o que, Bruno Barros? Onde você está? Oi, Vera! Boa tarde! Boa tarde aos nossos convidados aí no estúdio, e boa tarde a você que está em casa. Olha só, hoje é dia de rock aqui, mas é rock real, rock metal. A banda inglesa Iron Maiden é a grande estrela da noite, mas pelo palco mundo também vai passar o Scorpios e a banda brasileira Sepultura. O calor aqui é de 26 graus, absurdo. Mas isso não impede que todo mundo, eu disse todo mundo, menos eu e algumas pessoas da nossa produção, usem preto. E depois eu queria saber deles como é que é para lidar com esse calor absurdo e continuar feliz da vida como é que eles estão. Ser fácil, ou ser roqueiro no Rio de Janeiro não é uma tarefa fácil não, né, Vera Barroso? Maravilha, Bruno! Estamos adorando você aí no Rock in Rio. Hoje é metal mesmo, né? Olha só, a Dani e o Felipe já estão de preto. Vamos ouvir então. Vocês estão amanhã. Então, vamos lá, o que você vai levar amanhã? A que a gente vai tocar agora ou que vai levar amanhã? Vai ser diferente? Vai, vai ser, lá vai ser plugado, a gente não vai fazer versão acústica, essa versão é exclusiva para o seu programa. Olha que lindo! E aí amanhã a gente vai estar lá com o Felipe tocando guitarra ao invés de violão, o N. Elsie vai tocar baixo e o Newton Cesar saxofone. Maravilha! E o Bruno Silveira batera. Ah, muito bom então! Vai ser, vai ser lindo! Você vai cantar o que agora? Agora eu vou cantar a Rainha e o Leão, que eu soube que é a sua preferida. Eu adoro! E tem um sax lindo! Tem! Lindo! Que amanhã vai ter. Amanhã vai ter, mas hoje tem eu. Tá de muito bom tamanho. No lugar do sax. Vamos lá, pode aí. Vamos lá. Eu não procurava por amor, mas ela me encontrou e nos olhos dela assisti o meu futuro ficar. Eu não procurava por amor, mas ela me contou que gostava, era de mim e me fez ralivar. Eu me mudei pra ela, fiz dela cidade, majestade, melodia em tom maior. Só, eu me mudei por ela, ela me fez saciar o instinto de andar só. Só, só, sou leão, leão ao coração da minha rainha. Sou leão, guardando o portão, eu sou dela, ela é minha. Sou leão, leão ao coração da minha rainha. Sou leão, guardando o portão, eu sou dela, ela é minha. Sou leão, guardando o portão, eu sou dela, ela é minha. Sou leão, guardando o portão, eu sou dela, ela é minha. Sou leão, guardando o portão, eu sou dela, ela é minha. Sou leão, guardando o portão, eu sou da minha rainha. Sou leão, guardando o portão, eu sou da minha rainha. Eu adoro. Eu estava pensando aqui, Felipe, como é que é para você, que é músico, que toca guitarra, que faz aquele som enorme, quando você está no acústico, é meio pobre, você gosta? Não, eu gosto bastante. Na verdade, o que a gente faz é transferir um sentimento que a gente traz para a guitarra para o instrumento acústico. Então, como o sentimento é o mesmo, então acaba que a gente consegue sentir a mesma coisa, mesmo estando num instrumento diferente. Mas em pé agita mais, né? Com certeza. Olha só, eu acho que... E rapidinho sobre isso, eu acho que, por exemplo, quando a gente faz uma versão acústica, a letra, ela fica numa dimensão um pouco mais na nossa cara. Aparece mais assim? Ela estoura mais? Tem um destaque maior para a letra, para a melodia. É verdade. Você é muito boa música, não é não, Dani? Não sei. Eu acho que eu levo o jeito. Não é? Eu acho que... Você estudou música? Tipo assim, sério? Tipo... Não. É tipo autodidata? O meu lance é super intuitivo, é bem de coração. Mas assim, eu já cantei muito... São muitos anos cantando. Eu cantei muito, como a gente fala, na noite. Então, enfim... Você tem muita escola de vida de música. Palco. É meio que isso. Mas uma coisa de estudar... Eu até me cobro em relação a isso, porque eu deveria ter estudado mais. Eu gostaria de tocar piano, por exemplo. Tocar violão bem, entendeu? Eu componho as músicas do meu jeito, tocando mais ou menos. Eu passo para ele e ele faz do meu jeito bonito, entendeu? Toda... Por exemplo, esse disco, que é o Amores, não é isso? Isso. Ele é todo composto de músicas tuas? São 13 faixas. Duas não são minhas. Tá. Uma a gente divide a letra e o resto eu escrevi todas. São todas muito bonitas. Eu gosto muito das letras. Essa música, por exemplo, da Rainha, eu gosto porque eu gosto muito dessa coisa. Mas eu sou leão leal. Eu achei tão bonito. Eu acredito zero em horóscopo, né? Zero. Tipo assim, olha, olha... Eu já acredito super. Até me canto. Pois é. Não, obviamente. Você não ia fazer a toa. Já sabe o meu signo, né? Bom, suponho que você seja leão. Eu seria o oposto do leão, mas eu gosto do leão, né? O leão é vaidoso, é bonito, é grande. É eu. Olha, parece um... Tô brincando. Parece um pouco... É bobo, o leão é bobo. Olha aqui, tem um leãozinho aqui, né? Amei. Ele é muito bonitinho, né? Linho. E ele é um amor. Ele acabou de ser adotado pela Sabine e ela vai nos contar a história daqui a pouco. E eu tava vendo os vídeos e eu tava... Eu achei isso engraçado, que você tem um domínio de palco delicioso. No mecânica a gente vê isso e eu suponho que você vai adorar estar lá amanhã. Vou amar. É quando as pessoas falam assim... Você já foi lá? Já foi no Rock in Rio? Várias vezes. Várias? Várias. Assim, a primeira lembrança que eu tenho de Rock in Rio, assim, eu tenho muito pouco de assistir em 85. Eu tenho vaga lembrança. Era nem na vida ou... Mas em 91, eu lembro que eu era mega fã do Guns, Guns N' Roses, e eu assisti em 91. Eles fizeram dois shows em 91. Eu assisti, eu queria estar lá, mas eu era muito nova. Eu quero estar lá, não sei o quê. E aí, no Rock in Rio passado, de 2017, eles tocaram e eu assisti do palco. Eu falei, a vida é muito louca. Tô aqui. Muito bom. E amanhã você vai fazer esse repertório desse disco? Sim. Amanhã a gente vai tocar só músicas do disco. É... Vai dar pra tocar quase o disco inteiro. Muito bom. Muito bom. E essa tua aventura nos astros? Como é que foi? É... De quando é? Aquilo ali... Foi em 2009. É engraçado, né? Porque, como a gente vê anos depois e você verdadeiramente emocionada quando você ganha. Sim. Realmente, eu não esperava. Eu tinha até ouvido, assim, nos bastidores, alguma coisa, alguém falando. Não, porque eu acho que não sei quem ganhou. Porque a gente já sabe mais ou menos quem vai votar. E eu falei, ah, tá bom. E aí, a gente, na hora que definiu, assim, entre duas bandas que eu achava... Estava entre a minha banda e o Naxx. É... E... Eu achava que a Naxx ia ganhar. Mas, na hora que o... Aí, quem votou em mim foi o... Jair Oliveira. Ah, foi. Tá. Jair Oliveira. E, quando ele votou, aí eu falei, então, acho que agora é meu. Porque ele falou assim, eu tô aqui, sou macaco velho, eu tô aqui defendendo a música brasileira, a língua portuguesa. Eu tinha cantado em inglês. Eu falei, putz, já era. Tirou da minha mão. E aí, ele falou, mas quem fez a bagunça boa aqui foi a banda mecânica. E aí, tipo, pra mim ali já valeu. Ele ter falado, o cara que cantou com eles, Regina, que me influenciou bastante. Enfim, ele já deu o voto dele e falei, ah, já saí, já saí, ganha. Já ganhei, já ganhei. Não, pra mim já era o prêmio aquilo ali. E aí, depois, o Miranda... Decidiu. Decidiu. Muito bom. É muito bonito ver. É muito lindinho. É o que eu falei, eu faço de coração. Não é nada muito estudado, nada muito calculado. Às vezes, até eles ajudam, assim, um pouco. Ah, Daniel, acho que você tem que fazer mais assim. Você vai meio boi louco, assim. E eu não penso muito. Eu gosto, eu me divirto, entendeu? Então, se eu não tô me divertindo, tá na minha cara. É... Você tem força no palco. É muito gostoso de ver. Muito bom. É meu coração que tá ali. Eu gostaria de te ver lá amanhã no meio das 700 mil pessoas. Vamos! Aquela quantidade, gente. Vamos pra lá. Eu fico de olho, pode deixar. Então tá. Acho que eu vou fazer uma live no Instagram. No final, você vai tocar uma outra música, que é aquela que você tá com o Flauzino do Jota Quest, não é? Isso. Que também ficou muito legal o clipe. Ficou lindo. Ficou lindo. A gente tem duas versões de videoclipes dessa música, a original. E as duas tem a versão original e a versão acústica. A versão acústica é uma animação. E as duas versões têm uma mensagem muito bacana. É. De empatia. É muito positivo como lance. Muito bom. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta. Já, já. Então, estamos de volta ao vivo com o Sem Censura. E certamente, Bruno Barros deve ter alguma coisa pra nos contar lá no Rock in Rio. Com você, Bruno. Estou aqui, ó, Vera, fazendo lanchinho, ó. Hum. Muito bom. Eu arrumei um grupo aqui, Prevenido, que trouxe, olha só. Tem biscoito, tem pirulito, tem umas porcarias gostosas que todo mundo gosta. Mas tem a parte saudável também, olha aqui. Isso aqui é a Doutora Orion, vai ficar feliz. Saquinho de uva. Ô, Débora, a Débora é de Petrópolis e você que organizou esse lanchinho aqui, esse piquenique? Não, cada um trouxe um pouquinho, né? Cada um trouxe um pouquinho de coisa. As piores coisas aqui foi eu que trouxe. Tudo que é pior foi meu. Não, esse foi ela. Você traz isso aqui por quê? Qual que é o motivo que você resolveu trazer o lanche e não comprar aqui? Não, a gente compra aqui também. A gente também consome aqui dentro, só que é bom sempre ter algo de garantia. Igual sentou aqui, faz um lanchinho, tá no ônibus, come alguma coisa, tá na fila, então... Mas a gente come aqui também, a gente também consome aqui. Mas a gente sempre traz alguma coisa de garantia pra poder, entendeu? Sentar e conversar, enfim, ficar mais à vontade. Eu tô vendo que tem uva também, tem umas coisas saudáveis mais refrescantes. Isso é bom pro calor, né? Com toda certeza, né? Tive que ter uma saladinha de fruta, é que não dava pra trazer porque não pode entrar. Mas a ideia era trazer o mais saudável possível. Não, eu tô falando de calor, vocês não ficam com calor todo de preto nesse calor absurdo? Exatamente, vocês não ficam com calor. Olha só, eu soube, você tá sabendo que essa noite o show do Iron Maiden foi cancelado. Vai ter o Justin Bieber no lugar, tá sabendo? É ruim, hein? Tá louco. Vai pegar fogo nisso aqui, cara. Tem a menor condição disso acontecer, não. Vai ser igual aquele show que tacaram água... Não me lembro quem foi, quem foi? Carlinhos Brau, que tacaram água nele no OK Rios. É brincadeira, eu tô produzindo uma fake news aqui, daqui a pouco a gente volta, Vera. Eu vou ficar aqui, ó, comendo, aproveitar. A vida tá boa demais, tá já. Foi ruim, hein, Bruno? Isso é terrorismo com a galera. Dizer que vai ser substituído o Iron Maiden com essa turma metalheira, substituído pelo Justin Bieber. Tadinho o Justin Bieber. Isso não se faz. Vamos lá, Orion. O que... Você vai ao Rock in Rio? Me diga. Não, eu não vou no Rock in Rio. Se você fosse... Se eu fosse... Nesse calor que tá fazendo lá, que, aliás, o que você acha melhor? A chuva que tava lá na semana passada, ou o calor de hoje? Eu sou do calor. Você prefere, né? Eu prefiro o calor. Bom, enfim. Nesse calor, o que eles devem fazer? Quem quiser ir pro... Por exemplo, a Dani e o Felipe vão lá amanhã. O Igor também vai. Eles têm que levar lanche, hein? Ah, é sempre bom, né? Se a pessoa tem uma alimentação saudável, se ela preza pra uma comida mais nutritiva, por que não levar na bolsa uma opção saudável? Primeira coisa, nesse calor hidratar, né? Então, muita água lá pra aguentar o calorão. Não é melhor a pessoa tomar toda a água que deve hoje. Não, porque muita água no dia, você fica com muita vontade ao banheiro. E, em geral, o evento é fila. Banheiro é fila. Sim. É terrível. Não, não. É terrível. Mas não tem jeito, né? Não tem jeito, porque se hidratar no ambiente daquele é risco também. Tem que ser na hora. Não tem como se hidratar na véspera pra... É melhor ir pro banheiro do que ir pro hospital, né? Com certeza. Então, a água é fundamental. Então, a água é fundamental. E é melhor água do que refrigerante. Com certeza. Refrigerante é aditivo, é açúcar, é caloria vazia, vamos dizer assim. Agora, cerveja é caloria vazia? Cerveja é caloria vazia, mas tem a vida social, né? Tem aquele lado bom. A gente também não pode ser radical. Pois é. Nem 80, nem 80. Então, vai pra um evento desse, vai distrair, vai encontrar amigos, né? Vai pra uma festa dessa super esperada o ano inteiro. Por que não tomar uma cervejinha? Sabe, eu tinha uma amiga que era muito mais velha do que eu, mas enfim, uma vez eu tava na praia com ela e ela me disse, eu tenho que tomar remédio. Aí passou o vendedor, ela disse, tem água? Ele disse, não. Tem cerveja e refrigerante. Ela disse, então me dá uma cerveja. Eu digo, você nunca bebeu cerveja na vida? Ela disse, não. Se é pra engordar, pelo menos que dê barato. Porque realmente, né? Se é pra tomar refrigerante, você toma cerveja. Toma cerveja mais gostosa. Dá uma relaxada. Pois é. Agora, vamos lá. O que a gente pode levar, o que a gente não pode? Pois é. Frutas é uma coisa que eu recomendo sempre. E as pessoas dizem, ah, mas a fruta vai amassar, vai na bolsa, vai ficar com cheia. A banana é um problema. Depende. A banana, quando ela tá muito madura, ela é problemática. A bananinha, quando ela tá mais pra de vez, assim, igual eu trouxe, que tava na minha bolsa. Não vejo problema. A pequenininha, com a casca dura, ela não vai na bolsa. Você já viu aqueles porta-bananas enormes? Também. Uma boa opção pra você colocá-la ali dentro. Ela é nutritiva, ela é forte, é uma fruta que você come e fica saciado. Outra opção que eu trouxe também, se tu tava dentro da minha bolsa. Tá. Eu aproveitei já. A coisa que você tem na sua bolsa, quer dizer, a coisa que você... Tem dentro da minha coisa. Coisa que eu como no meu dia a dia. Igual eu vim pra cá hoje, sabia que eu vou ficar aqui um tempo maior, eu já botei as minhas opções ali do que eu poderia comer nessa parte da tarde. Uma outra fruta também é a maçã. Muitas pessoas falam assim, ah, mas eu como maçã e parece que a minha fome aumenta. Né? Eu fico com mais fome ainda. Então, eu sempre brinco assim, quando você tiver uma fruta, põe uma opção de um nuts. Então, é salgadinho e você equilibra ali. Nuts são aquelas nozes. As castanhas, as nozes, as emendas, as sementes. Eu trouxe até esse aqui, que é um industrializado, certo? Eu comprei um saquinho pronto. Nem todo industrializado é ruim. Se a gente olhar o rótulo, né, pesquisar os ingredientes e a gente conferir ali nos ingredientes, se for alimentos de verdade ali naquele ingrediente, por que não? Existe industrializado saudável. Basta a gente ler o ingrediente desse produto. Então, aqui, se a gente pegar pra ler o rótulo dele, dessa marca aqui, só tem castanha, só tem nozes, só tem sementes. Então, é uma opção que eu trouxe. Semente e sal, deve ter. Tem, porque tem amendoim, tem castanha, castanha mais salgadinha. Mas é um negócio, tendo castanha e sal, tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Não tem outro produto. A quantidade de sódio dele é muito pequena. Não é aquele amendoim japonês que tem farinha, açúcar, ovo. Não. Não, esse aqui é só o nuts em si. E uma mistura com sementes também. Tem semente de abóbora, enfim. Trouxe, como eu gosto, eu sou chocólatra, né? Eu gosto de um docinho. Eu trouxe também aqui uma opçãozinha de um chocolate amargo. Também é outra opção que é prática de ser levada na bolsa. A gente opta sempre por... Isso daí dura? Isso vale uma refeição, Orion? Se você conjugar aqui, vale um lanche da tarde. Exemplo. Não, tudo não. Você pode combinar uma fruta com nuts, uma fruta com chocolate amargo. Aí você vai ter... É uma opção de lanche. Não tem jeito. Você vai ter que ter aquelas comidas do... É, aí, vamos supor, a pessoa que vai dobrar o dia lá, ela precisa de uma refeição mais forte, né? Dobrar é a noite que eles vão, né? Às vezes tem as pessoas que chegam três da tarde e vão embora no dia seguinte. Pois é. Exatamente. Então, às vezes, precisa de um reforço, uma comida mais forte. Olha só, Dani, você, a gente sabe que músicos são os que piores comem no planeta. Porque ficam no show até tarde, cheios de adrenalina, aí vão para os hotéis, porque estão sempre fora de casa, né? E aí chegam no hotel e comem tudo errado. Ou então vão para o aeroporto e comem tudo errado. Vocês conseguem um pouco se preocupar com a alimentação? É um pouco difícil. É um pouco difícil, né? É muita fritura também, né? Ajuda eles. Eu consigo comer... Sadio. Pelo menos, assim, durante a semana eu cozinho. Então, eu faço muito as coisas em casa. Aí, no final de semana eu dou... Depois eu... Então, é meio um orde a sopra, assim, da vida, assim, sabe? Mas aí pode mais, né, Orion, se você mantém uma certa disciplina durante a semana. E eu não costumo comer muito depois das oito da noite. Você consegue sair de um show... Consigo, consigo, não como. Cheia de adrenalina... Não como, mas eu tomo cerveja. E parar e beber água. Mas eu tomo cerveja. Aí você toma cerveja para dar aquela baixada, né? É, dá, tem que dar. Não, não, é porque é muito alto, né? Quando você... Aí eu... Mas mesmo dia de semana, assim, eu janto umas sete e meia da noite e depois eu esqueço. E eu vou dormir meia-noite, mas eu não como mais, assim. Maravilha. Igor, você vai levar algum lanche para o Rock in Rio amanhã? Eu vou tentar ser disciplinado, né? Eu sou psiquiatra, mas sou especialista em transtornos alimentares, né, Vera? A gente já teve essa pauta aqui. É verdade, é verdade. Então, eu falo que eu como sem culpa, né? Que... Mas eu me cuido. Eu acho que é importante, né? Num evento como esse aí, a gente ter alguns cuidados básicos, como a Orion está falando também. Geralmente, nesses lugares, a gente não tem muitas opções saudáveis. Mas eu estive no último Rock in Rio e tinha algumas lojas, inclusive, vendendo frutas também lá. Não sei se esse ano tem, que eu não fui ainda, mas tinha algumas opções até mais saudáveis, né? Então, quem não se organizar para levar, porque existe isso também. Uma coisa que a gente vai falar aqui, né? Não, e tem alimentos proibidos lá. As pessoas têm que se informar. Sim. Tem que ir para o site. Para levar, né? Tem aplicativo, tem tudo, né? Para se informar. O que pode levar ou não? Fala. Agora, uma coisa. Eu fui ontem. Ah, você foi? O que você achou? Já está servindo para as pessoas como dica. Referência. Está calor, mas assim, a partir das cinco já começa um ventinho frio e a noite está frio. Eu fiquei de moletom ontem. Eu fiquei de calça e de moletom. Estava de calça de couro, tênis e moletom. Quem estava sem ficou passando frio das minhas amigas lá. É porque a barra é muito devassada ali naquela baixada, capaz de esfriar mesmo. Ela super fria. É, mas assim, igual a opção, como vocês falaram, né? Aeroporto, sair, locais. Gente, se a gente, com carinho, procurar, a gente sempre encontra. Dá para ir a restaurante, dá para ir a barzinho, dá para solicitar coisas pelo telefone, pelo iFood. Tem opções saudáveis. Às vezes, não vai ter aquela comida preparada em casa, que é mais saudável. Mas a gente consegue. Não, cada vez mais, né? Hoje, as pessoas buscam uma qualidade de vida melhor. As pessoas estão mais preocupadas com a saúde. Então, hoje, eu vejo assim, a gente vai em aeroporto, a gente vai em restaurante, a gente vai... Eu costumo frequentar esses locais e eu consigo adequar. Tem locais. Às vezes, não tem, realmente. Mas, assim, do que não tem, eu olho o cardápio, olho o que tem ali e vejo menos pior. Porque a gente sabe o que são os piores. As frituras, os açúcares, os alimentos industrializados, no geral, são os piores. E sempre tem, a fruta sempre tem, um picolé de fruta, uma água de coco, né? Sempre acontece. Esses nuts agora estão em todos os lugares que a gente encontra. Mas o problema, né, Orion, é que quando a gente está com fome, a fome tem um problema sério. É que a fome te libera. Sim. Você, quando chega a um ponto, você diz assim, dane-se, eu estou com fome. Pois é, o problema é entrar na fome. Você fica com uma revolta interna esquisitiva. Você come que vê pela frente. O problema é você entrar nessa fome. Por isso que eu sou, eu, particularmente, a minha conduta, eu gosto sempre de fazer os meus clientes comer com espaços entre as refeições pequenas. Não, se eles estiverem comendo pouco. Outro dia, a gente estava falando sobre isso aqui. Aí, de repente, você diz assim, a pessoa está com mania de comer de três em três horas. Aí, come uma feijoada, três horas. Depois, assim, eu preciso comer de três em três horas porque me mandaram. Não. E aí, entendeu? Tem pretexto aí. Eu estou falando da alimentação saudável no geral, assim. Então, eu sempre gosto de comer com intervalos curtos para a gente não chegar no nível da fome. Porque quando você chega numa refeição com fome, você não pensa no que come. Não pensa. Se passar ali um pastel de camarão, se passar um risoto, um brigadeiro, não vou falar das coisas gostosas da vida. Gente, a gente vai comer com o meu dobro. Agora, se você chega, se você se planeja o longo do dia e você, ao longo desse dia, você não deixa chegar no auge da fome, você consegue tranquilamente comer as opções saudáveis e fica saciado. Eu acho que a gente até procura essa fome aí para dizer, não quero nem saber, né? Para sair do cérebro. Mas, assim, se você falar assim, ó, Orion, mas hoje várias pessoas estão falando que não tem nada científico, né? Mostrando que comer a cada três horas deve ser feito isso. Realmente, se a gente for buscar na literatura, não existe nada comprovando. Mas isso é uma conduta prática. Eu prefiro que meus pacientes não cheguem no auge da fome. Por outro lado, né, Orion, a gente tem também alguns estudos que já comprovam que você fazer restrição demais pode inclusive induzir, para quem já tem uma predisposição, a compulsão alimentar, por exemplo. Exatamente. Fala, Sabine. Não, eu sou vegetariana há 28 anos e há dois anos vegana. Então... Não, pior, ninguém melhora, só piora. Desse ponto de vista, pelo amor de Deus, Sabine, jura? Juro. Vegana. Vegana. Meu amor. E é muito difícil ser vegana no Brasil. É muito difícil. Porque os produtos são muito caros. Não tem tanta opção como você tem nos Estados Unidos, na Europa. Está mais na moda há mais tempo. Mas é fácil, sim. É só querer. E é uma reeducação alimentar. Se você tem um propósito na sua vida, que foi o meu, de ter compaixão com os outros animais, além dos gatos, dos cachorros, eu tenho compaixão. Eu não faço diferença entre uma galinha e o meu pichainho. Entendeu? São todos seres criaturas de Deus. Então, eu adaptei a minha dieta ao meu estilo de vida. Enfim, levo a minha marmita, se for preciso, quando eu vou tomar um vião. A qualquer lugar, tem que fazer. Eu como antes. Enfim. Eu só queria que você dissesse, porque, no fundo, a gente faz essas coisas, mas tem um sentido. Quer dizer, quem come desregradamente... Eu hoje estava passando por um bar de manhã, eram dez da manhã. Tinha um homem de seus 55 anos. Ele estava fumando e tomando um chope. Eu digo, eu sei exatamente o que ele come. Eu sei exatamente a vida dele. Não tem como eu não saber. Porque, obviamente, não tem jeito. E a gente... Faz bem, não faz? Quer dizer, o que uma comida ruim faz da pessoa? Ela inflama a gente. Ela adoece a gente. As doenças crônicas começam na obesidade. É uma doença inflamatória. E, com ela, vem o quê? Vem o diabetes. Vem a doença cardiovascular. Vem a estetose hepática. Vem o câncer. Então, são doenças que vão inflamar, principalmente, o nosso intestino, que é o órgão que vai absorver nutrientes. Então, essa comida rica em aditivo químico, que é a falsa comida que, hoje em dia, as pessoas, infelizmente... A lasanha, a pizza, aquela coisa. Os biscoitos. E que tem um sabor delicioso. Por conta do excesso de gordura e de açúcar, são comidas inflamatórias. São comidas que vão destruir a nossa microbiota intestinal, que é o trato gastrointestinal, onde vai absorver nutrientes, onde vai excretar toxinas. E vão fazer com que, mais tarde, no futuro, a gente adoeça por conta de uma alimentação errada. Então, nem precisa, hoje mesmo, quem estiver comendo essas porcarias todas, fica cheio de gases. Dor de cabeça. Fica desconfortável. Pesado, fadigado. Mas eu sempre falo assim, a gente não precisa ser nem 8 nem 80. Igual as pessoas, ah, era mais sábado, eu gosto de sair, comer um negócio diferente. Qual o problema? Vegano bebe vinho? Eu não bebo, não fumo. Você não gostava de bebida, então? Nunca gostei. Não, não pode comparar cigarro com um vinhozinho. Não, mas é algo... Você não bebia já, mas vegano pode beber. Claro que pode. Eu tenho amigos veganos que bebem. Bebi na época de adolescente, mas eu vi que isso não me trazia nada. Não, é porque a bebida, um pouquinho, né? Sim, faz bem. E o que eu falo, a vida social, a vida social você, quando você sai para um jantar ou para um almoço com amigos e você toma um vinho ou você come uma comida mais elaborada ali, que é uma comida que pode ser que tenha até um pouco mais de sal, de açúcar, ela não vai te fazer mal se você tem uma alimentação, 80% da tua alimentação é saudável, você pratica atividade física, né? E o equilíbrio, né? O equilíbrio. Exato. Como é que você adoça a sua vida? Que tipo de doce você come? Frutas. Frutas. É, as bananas desidratadas. Desidratadas. Isso, é. Eu estou para te falar. Sorvete nem pensar, né? Mas tem os sorvetes de frutas que são sorvetes saudáveis. E assim, o finalzinho de semana que você quer comer um sorvetinho que você gosta, não vejo esse problema. Eu gostei da Orion. Ela está falando exatamente o que eu concordo, porque tem essa questão que a gente não sai, a gente não fala, vamos ali nos nutrir, né? A gente fala, vamos sair para comer, né? Então, comer, ele é muito mais do que nos nutrientes mesmo, né? A questão biológica ali da alimentação. É realmente isso. Essa questão social. Enfim. É lógico que a gente tem que ter um bom senso. Às vezes a gente perde esse ponto de equilíbrio. E aí a gente precisa de um profissional para dar uma norteada. Mas não para ter engessado, né? Preferência do profissional do nosso lado o dia inteiro. E ter o exercício, né gente? É o personal. E ter a atividade física como uma grande aliada. Ela tem que fazer parte da nossa rotina. Igual a gente tomar banho. Então, se alimentar bem, fazer atividade física, tem que ser coisas que devem fazer parte da nossa rotina. Agora, Orião, você não pesava 200 quilos e ficou assim, não. Você já sempre foi magra. Sempre fui magrinha. Minha genética é magra. Mas o teu interesse pela nutrição veio por onde? Veio quando eu comecei. Eu trabalhei muito tempo como modelo. Então, eu tive... Obviamente. Eu tive muito tempo uma preocupação com o corpo. E eu tinha que manter um padrão para entrar na passarela, para fotografar. Então, isso me despertou. Porque a maioria das modelos comem muito mal. A gente come... Eu comia muito mal. Comia muito mal, né? Comia muito mal. Escuto recheado, tomava Coca-Cola. Deus me perdoe falar isso. Mas eu tinha uma alimentação. Mas eu era magra. Mas eu gosto da ideia de que a gente peca primeiro e depois fica santo. E eu fui uma criança que eu não comia. Minha mãe passava muito aperto. Porque eu ficava o dia inteiro com um copo de leite e uma banana. Isso até meus 15, 16 anos. Cara, meu filho fez isso. Sabia que um dia ele desmaiou. Eu tive que levar no médico. O médico dizia para ele. Meu filho, você vai morrer. Hipoglicemia. É uma coisa esquisitíssima. Sim, falta de nutrientes. Criança tem uns baratos esquisitíssimos. Quando eu mestruei, para você ver, eu mestruei com 17 anos. Porque eu não tinha nutrientes. Então, minha menstruação não vinha. Eu não tinha gordura. Eu não comia. Então, eu não mestruava. Então, eu mestruei com 17 anos. Quando eu mestruei, eu desmaiei. Porque eu não comia nada. Claro, foi tudo embora. E aí, eu calhou de entrar na carreira de modelo. E aí, eu comecei a ter aquela opção de comida. Porque o dia inteiro fazendo teste, trabalhando, enfim. Eu comecei a ter aquelas porcarias, comendo aquelas porcarias. Mas eu fazia muita atividade física. Eu sempre gostei de correr e tal. Então, eu comecei a ver que aquilo não estava me fazendo bem. E aí, eu procurei a faculdade. Com a carreira de modelo, eu entrei para a faculdade e comecei a fazer nutrição. E aí, eu comecei a ver um mundo de nutrientes na minha frente. Falei, não. Eu preciso de mudar. Eu não comia verdura, eu não comia legumes, eu não comia nada. E, hoje em dia, você come tudo. Hoje, eu sou uma pessoa extremamente saudável. Com prazer. Com prazer. Hoje, é prato de folha. A gente aprende, né? Paladar. Anos. Eu odiava todos os verdes. E, com anos de você experimentar as papilas, elas têm um tempo para aprender que aquele gosto é bom ou ruim. Então, se você não experimenta mais do que 20, 30... Ah, Urião, mas eu comi, não gostei. Eu comi, não gostei. São 30 vezes, 40 vezes, 2, 3 anos. E, de repente... Daqui a pouco, o paladar acostuma. Porque são alimentos que não têm gordura e nem açúcar. Então, eles não têm muito sabor. É, mas eles têm sabor, na verdade. Têm muito sabor. Depois que você aprende, ensina o teu paladar, aí você começa a gostar. Hoje, eu não vivo sem. Hoje, pra mim, se tiver um prato de comida e não tiver uma verdura e um legume, pra mim tá faltando coisa. Não, não. Você é aquele tipo de criança que virou o contrário. Em vez de você dizer, mamãe me dá uma pista, você diz, mãe, eu quero brócolis. Hoje, eu criei a minha filha assim. Hoje, o que eu não tive, minha mãe fez de tudo, mas não conseguiu. Hoje, a minha filha, eu consigo criar ela de uma maneira diferente. Muito bom essa história. Eu adoro, eu detestava a beterraba, mas adoro a beterraba. Deixa eu só explicar, porque eu ia entrevistar o Igor agora. Vou trocar essa por causa de quê? Porque o Bruno tá querendo fazer uma matéria com genafila. Gente, com pressa. Como o assunto com o Igor é a pressa, eu vou deixar você pro terceiro bloco e a gente conversa com a Sabine e com o Pichain. Vem, Pichain, meu filho. Existe coisa. Agora, conta a história dele, que eu só quero saber a história do Pichain. Fala. Pichain foi o seguinte, ele está ainda sob a minha guarda provisória, tá? É o seguinte, eu tava andando pelas ruas de Copa, no meu bairro, e me deparei com uma caixa de papelão e me aproximei. Como protetora, você tem esses olhos de águia, né? E aí, eu vi aquele cachorrinho totalmente... Ah, ele era pequenininho? É, com 50 dias. Uma caixa de papelão com um pouquinho de água, uma ração velha. E o rapaz, o vendedor ambulante, enfim, vendendo um animal, né? Ah, tá. Ele não tava abandonado, ele tava sendo vendido. E lá fora, portanto, eu falei, ai meu Deus, eu falei, não vou me envolver mais, porque... Me diz o preço que eles estavam pedindo. É... Ele falou, na minha mão, mil reais, lá fora quatro mil. E eu não gravei, porque eu tava com medo de, sei lá, dele nessa... Sei lá, que acontecesse alguma coisa comigo na hora, né? Porque eu tava denunciando ele de uma forma. Claro, a gente fica com medo. A venda... Peraí, filha... A venda, assim... É porque é salgado o nosso pé, né? Não, é que eu me machuquei mesmo, então ele tem a mania de... Ah, ele tá te protegendo, tá te curando. Então, aí eu voltei... Quando eu voltei pra casa, assim, ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, não vou deixar aquele animal naquele estádio. Então, eu fui pra delegacia, fiz um RO, né? Um registro de ocorrência. Só que eu fiquei na delegacia das três até às onze da noite. Porque eu tinha que pegar um laudo com o veterinário. Eles não têm um veterinário à disposição. Aí eu recorri ao meu veterinário, tive que ir de... Com a viatura deles, etc e tal. Então, assim, é muito complicado. Mas só às dez da noite que você foi pegar? Às onze da noite, é. Mas aí ele já não tava mais o vendedor? Ah, não. Porque a viatura já tinha ido lá e pego o rapaz pra ele prestar depoimento. Ele foi preso ou não? É, foi preso. Acho que, enfim, ele deve estar respondendo algum... Está correndo o processo e... Bom, vamos ver. Mas eu vou ter a guarda definitiva dele. Com certeza eu já adotei, né? O Pichainho, né? Quanto tempo tem isso? Ah, tá com dez meses, né? Então, tem bastante tempo, né? Então, assim... Eu gostaria de falar pras pessoas que estão me assistindo, que tem outras protetoras, assim como eu, que não é tão fácil assim você fazer um registro de ocorrência. Você tem que saber que você vai ficar com aquele animal sob a sua responsabilidade durante X tempo. Você não vai poder castrá-lo. Você vai poder somente dar os primeiros socorros, vaciná-lo, tratar, recuperá-lo. Aí, depois, né? Com a... Enfim, com a justiça, né? Aí, você pode colocá-lo pra adoção ou, senão, adotá-lo, né? Então, é um longo processo, né? A Dani tá falando que ela tem muito bicho em casa. Você tem bicho também, não? Não, não tem. Tem o que? Eu sou apaixonada. Eu tenho meu pincher. Meu pincher. É bom pincher porque é pequeno, né? Você mora em casa? Apartamento. Apartamento. Fica mais fácil. Muitas pessoas estão optando por animais pequenos por falta de tempo e de espaço. De espaço, basicamente, né? Isso, é. Mas tem cachorro grande também em sítio. Uns quatro cachorros. Tá. Agora, o que a gente está querendo falar aqui hoje é como as pessoas devem evitar de comprar cachorro, porque o seu caso é um camelô muito precário. É, mas a gente sabe, existem criações de animais que vendem animais de raça caro e não sei o quê. E a ideia de vocês é que a gente deve adotar sempre, não comprar nunca. Não. Diante da situação que a gente está, que o país está atravessando, né? Com a crise, né? As pessoas estão descartando até animais de raça, né? Que é o caso dele. Que é o caso do Pichain. Eu recebo todos os dias minha caixa de e-mail, de WhatsApp, doando animais de raça, né? E tem tantos animais em ONGs, em abrigos, em centros de reabitações, para que você vai comprar? Mas, se você for comprar, se você quiser comprar, eu não gosto dessa palavra comprar, porque todos os meus animais são adotados, né? Você tem que procurar criadores sérios, né? Porque tem muita gente que cria no fundo do quintal da casa deles, fazem cruzes erradas, e aí dá problema de temperamento depois, e aí sobra para a gente, nós protetores, que você acaba resgatando um animal. A gente não sabe o histórico desse animal, né? E, assim, as condições onde ele se encontrava na rua, enfim, se ele era espancado, enfim, são tantos casos cruéis, né? Tem tanta crueldade que a gente vê todos os dias nas redes sociais, enfim. Então, procurar saber. Ah, eu quero uma raça? Então, beleza. Agora, eu sou totalmente contra a venda em sites, que eu não vou falar o nome aqui, que não tem o menor critério, vende um animal como se fosse um objeto, né? Então, nesse ponto, eu sou muito taxativa, eu sou contra. Deixa eu só perguntar para a Orion o seguinte, você que é nutricionista e que tem animais, é verdade que as rações que estão dando para os animais, essas rações que a gente encontra, Então, tem certas que são péssimas. Pior que tem. Que são... Que é melhor da, sei lá... Eu dou a melhor. Livro de transgênico. Que é mais caro, né? E eu dou frutos, legumes... Tem muita ração vagabunda mesmo. Tem, tem. Uma vez até eu fiz uma... Fui comprar ração do meu cachorro, né? E, geralmente, eu pedi, porque eu já sabia qual era e eu pedi. Eu resolvi ir no local para comprar. E, quando eu olhei a prateleira, uma variedade de opções e tudo com aquele Tzinho de transgênico. Falei, gente, até na ração do cachorro isso chegou. Então, assim, a gente vê uma variedade enorme, mas até... Os ingredientes... É, os ingredientes, assim, até que ok, né? Para cachorro. Mas o problema é que muitos deles ali são transgênicos. Então, a gente não sabe o que isso no futuro pode causar, né? E hoje a gente briga até por isso, para... Não, porque teve aqui um certo momento que queriam tirar esse T de transgênico. Então, a gente só consegue saber se aquele alimento é transgênico ou não no rótulo identificando. No rótulo que tem o T. Então, nas rações dos cachorros tem o transgênico, a maioria. A maioria. Eu só conheço duas marcas que não tem, que geralmente é a marca que eu gosto. E você tem que evitar esses... Até evitar aqueles remédios que a gente dá para contracarrapata e pulga, eles também. Eles vão sobrecarregando os órgãos. Eu não sou veterinária, eu sou leiga, mas com tantos anos de proteção, eu acabo vendo os resultados dos meus animais. Quantos animais você tem? Você mora em Copacabana. Suponho que você mora em apartamento. Não, em cobertura. Que é a maiorzinha. É, eu tenho oito cães, dois gatos e sete pombos. E o condomínio gosta de você. A minha Dora. A minha Dora. As reuniões do condomínio nunca são sobre você. Ou não. Você nunca obteve, nunca teve nenhuma queixa. Não, imagina. Então, ótimo. A sua vida é fácil. Muito. E no sítio eu tenho 40 animais. Além, que você leva todos. É, não, fora os que eu tenho aqui, né? Então, são todos quase 50. 40 animais? Mas o que? Passarinho também, né? Gatos, coelhos. Por eu ser vegana, as pessoas têm medo de doar os coelhos na época da Páscoa, né? Ah, não. A minha sobrinha é veterinária especializada em coelhos. Ah, que barato. É barato, né? Adotei agora uma. É sempre aquela velha história. Ah, estou me mudando, vou para fora do país, não sei. Não sei o que fazer com cachorro. Não sei o que fazer com cachorro, com gato. As pessoas abandonam muitos animais, né? É impressionante. Eu, assim, jamais abandonaria meus animais. Eu faria de tudo para tê-los comigo, sabe? Mas, assim, enfim, quem sou eu? Mas eu bato naquela tecla. Quer ter um animal? Ele vai durar até 15, 20 anos, dependendo da alimentação que você for dar para ele. E dos cuidados que você tiver. Mas, enfim... Tem que cuidar bem como... É uma pessoa. É. Você quer adotar? Ah, eu vou comprar... Ah, você quer adotar? Ah, eu quero comprar um doberman, tá? Aí a pessoa compra um doberman pensando que ele vai ter um pinche. Vai crescer e vai fazer um pinche. Então, tem que saber o perfil exato, né? Se todos estão concordando, né? Porque, geralmente, a pessoa... Ah, minha mãe não gostou muito. Meu filho não tem tempo para passear. E o cachorro fica lá sozinho, tendo transtorno de comportamento, chorando. Enfim, é muito complicado. Então... Não é diversão, cachorro. Não. Nenhum bicho é diversão. É um ser vivo. É um filho. É um filho. É um filho. Faz parte, um membro da família. Não é um objeto, gente. É uma vida. Entendeu? Então, tem que... Você tem que ter... Se conscientizar. Eu quero ter, então... Tenha, mas com consciência. Com guarda responsável. Só quem tem que entende, né? Só quem tem. Só quem já passou pela dor. Quem tem vontade também pode, né, gente? Tudo bem. Ok. Maravilha. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta. Já já deve ter o Bruno lá. Muito bom. Então, estamos de volta ao vivo aqui no estúdio da TV Brasil. Mas a gente está de volta ao vivo com o Rock in Rio também, com o Bruno Barros. Vamos lá, Bruno. Verão Barros, essa vida de Rock in Rio está muito difícil. Vocês viram que lá embaixo eu comi com o pessoal lá no gramado. Eu comi biscoitinho recheado depois em off. Eu comi brigadeiro também. Foi bom demais. Mas agora, agora eu estou chique. Eu vim saber o que que os vips do festival comem. Ao lado da chefe sensação do momento, Morena Leite. Morena, o que que os vips estão comendo nesse Rock in Rio? Olha, Leonardo da Vinci usa uma frase que eu gosto muito, onde ele diz que o auge da sofisticação é a simplicidade. Então, a gente buscou trazer elementos da gastronomia brasileira, como a banana da terra, o palmito. Então, a gente tem uma muqueca de banana da terra com castanha de caju, servida com arroz com coco. A gente tem uma galinhada, que é um arroz com pequi, também super saborosa. A gente tem uma carne de panela com legumes. Isso é legal que você mistura. Pequi, várias regiões do Brasil em um único prato. A gente tem norte, nordeste, sul, centro-oeste. A gente brinca bastante com a cultura brasileira. Agora, a gente lá no estúdio tá falando de pressa. Você tem cinquenta pessoas. Ela me disse que são cinquenta pessoas trabalhando na cozinha. É um ritmo doido. Como é que fica a pressa aí, né? Pô, essa comida linda aqui acaba e vocês têm que ir repondo. Como é que funciona isso? A gente tem uma sintonia muito grande. Nós somos o Bife Cabin Santo, uma equipe de cem pessoas, que trabalham juntas já há quinze, vinte anos. Então, é uma coisa de você trocar bastões e cada um saber o que tem pra fazer. Acho que a gente trabalha não com pressa, mas sim com agilidade. E tem uma metodologia que chama Kaizen, que é você pensar antes o que você vai fazer e você montar a sua mise en place e não gastar o seu tempo com bobagem. Então, utilizar da melhor maneira possível pra ser mais ágil possível. Eu acho muito importante pensar nas receitas pra serem receitas práticas que atendam. A gente atende aqui entre cinco e oito mil pessoas por dia. Mas que na hora de comer a gente possa prestar atenção no que a gente está comendo, nos sabores. Porque lá na cozinha a gente tem uma atenção de raspar o limão na hora, cortar o abacate, a cebola. É uma comida muito fresquinha, feita muito na hora. E o cheiro, eu só quero mostrar aqui, vem aqui por favor, só pra gente mostrar, que eu imagino que quem está em casa vai dar água na boca agora. Olha só, isso aqui o que que é? O molho de limão? Esse é um vinagrete de abacaxi. Aqui é uma salada de mussarela de búfalo com tomatinho cereja. Então, a gente tenta mesclar um pouco de inovação com uma cozinha que as pessoas se sintam confortáveis, né? Aqui tem um ceviche de peixe com coco. É uma abrasileirada no ceviche. Uma super, super abrasileirada. Bom, eu acho que todo mundo aqui tá feliz, né? Não tem jeito. Olha a cara de felicidade dela. A gente tem que encerrar, Morena. Obrigada. Da Bahia. Muito obrigado pela sua entrevista. Vera, a gente encerra hoje a participação do Sem Censura no Rock in Rio. Foi bom demais. Um beijo. Até segunda. Tchau. Até segunda. Maravilha. Vamos lá, porque de repente nós ficamos com pressa aqui agora. Vamos falar sobre essa pressa que seria, no caso, as pessoas que têm uma pressa compulsiva. E por que estão com pressa? A gente tá cada vez mais multitarefa, né? Então, hoje, eu sempre falo assim, que a mulher, por exemplo, ela tem que ser a melhor mãe, ela tem que ser a melhor profissional, a melhor esposa. Tem que ser nutricionista, atleta. E ser tudo isso. Primeiro que não existe isso com perfeição, né? Que ninguém é perfeito. Mas ser tudo isso ou querer ser tudo isso exige muito tempo, né? E a vida vai atropelando a gente e a gente não vai se dando conta disso. E pra gente dar conta de tudo isso, muitas vezes a gente precisa estar sempre muito apressado, né? E aí teve um instituto, uma associação internacional de gerenciamento do estresse que fez um estudo, uma pesquisa, em centros metropolitanos como Porto Alegre e São Paulo. E eles perceberam ali que 36% das pessoas, e aí a gente toma como uma amostra pro Brasil inteiro, teria uma tal de síndrome da pressa, que é o que eles chamam. É importante a gente enfatizar que dentro do manual diagnóstico de psiquiatria não existe essa síndrome necessariamente, né? Ainda não é considerada uma doença. Mas se assemelha muito aos transtornos de ansiedade, né? Principalmente um transtorno de ansiedade generalizada. Porque o que se percebeu que com tanta pressa, tanta pressa, tanta correria, as pessoas também não conseguiam relaxar, tinham dores de cabeça, né? Dificuldades de desligar um pouco dessas afazeres todas. E, com isso, começa a ter prejuízo na vida social, na vida amorosa, na saúde física. E aí, então, seria essa tal síndrome da pressa, né? E que se assemelha muito com esses transtornos de ansiedade que estão em alta, vamos dizer assim. São aquelas pessoas que ficam atrás de você na fila do supermercado, que isso demora e ficam... Exatamente. Estou com pressa. Eu sou diagnosticada. Você é diagnosticada. Gente, tem que medicar sua turma toda. Vamos fazer uma terapia de grupo aqui, né? É. Na verdade, é mais ou menos isso mesmo. Porque, mesmo quando a gente não está nessa... Em função de alguma tarefa, de alguma fazer, o que se percebeu é que as pessoas, às vezes, estavam na fila do supermercado, não tinha necessariamente pressa para nada. Ou, às vezes, para ir a uma festa, vamos supor, alguma situação social... Você não aguenta, você está demorando muito para ficar pronto. Exatamente. É um desespero, né? Enfim, porque não conseguem realmente relaxar ou desligar. E a vida tudo tensiona a gente, né? A gente tem muitos estímulos ansiogênicos, eu sempre falo. Então, tem as preocupações, as contas para pagar, tem filho para criar. Tem trânsito. Então, tudo vai tensionando. E a gente, assim como a alimentação, cada vez mais, a gente está cada vez menos flexibilizando a vida, né? Então, isso faz com que a gente fique cada vez mais rígido, mais tenso. E aí, começam a surgir síndromes, como a gente está falando aqui da síndrome da pressa, tem a síndrome do pensamento acelerado, né? Que Augusto Cury defende muito isso. Que é, por exemplo, você deitar na cama para dormir e você não consegue desligar, por exemplo, porque a cabeça não desliga, você não consegue descansar. Por isso, o uso de tantos medicamentos aí, né? Ansiolíticos, enfim, para tentar fazer com que a pessoa quimicamente desligue um pouco, né? E se a gente não cuida disso, né, Vera? Se a gente não tem atenção, a gente vai deixando isso crescer, a tendência é que acabe desenvolvendo aí transtornos como síndrome do pânico, né? Fobia social, a pessoa começa a se isolar, tem medo de sair de casa. A ansiedade é isso, é preocupação e medo, né? Então, se a gente não cuida, isso vai tomando uma proporção, uma gravidade maior e aí a gente começa a ter situações mais graves. Mas as pessoas que são, sempre foram por temperamento muito acelerado, você acha que elas devem estar se preocupando? As duas são, pelo que elas estão falando. Mas a minha ansiedade não sinto que é essa coisa de ser acelerada. O que eu sinto é de ser preocupada. Na hora que eu vou dormir, assim, as coisas amplificam demais, assim. Qualquer coisa vai... Eu tenho que ir na Vera amanhã. Vira um negócio assim, sabe? E aí não vai dar tempo e eu tenho que fazer isso, tenho que fazer mais aquilo. Isso. Ela está com a síndrome? Não necessariamente, né? Eu acho que, assim, a ansiedade é algo que todos nós temos, né? A ansiedade é uma emoção. Então, todos nós somos ansiosos. Vem um programa que a gente fica um pouco mais ansioso. Vou fazer uma palestra e fico mais ansioso. Mas, independente dessa ansiedade, a gente começa a perceber que passou do tom quando você começa a ter sintomas físicos, como eu falei. Tensão muscular, dificuldade para relaxar, irritabilidade, insônia... Fala, Sabine. Você tem estudo? Não, eu queria perguntar para o doutor Igor, qual é o impacto das redes sociais e WhatsApp? O WhatsApp me irrita muito. Perfeito. Às vezes, vou acordar de manhã, vai ter não sei quantos pedidos, não sei o que lá. Que ódio desse WhatsApp, entendeu? Eu fico assim... A tecnologia, as redes sociais têm feito muito a gente fazer parte desses transtornos de ansiedade, né? Porque, queira ou não, você está acompanhando ali. Às vezes, você vê uma notícia e quando você vê, já passou, já tem outra, outra, outra... Não pode sair do WhatsApp? Pode, exatamente, mas... Eu procuro não mexer mais no celular a partir das 10, assim, mais ou menos. De querer responder logo. Desculpa, aí é um exercício, né? Por isso que a gente fala tanto que uma das formas de tratamento é uma terapia até mesmo comportamental, que é para você se policiar em relação a isso, né? O que acontece é que as pessoas estão cada vez mais, também, tendo pouca crítica em relação ao que se vê. Não é à toa que tanta gente se comparando com o outro, não tem noção que, de repente, aquilo ali é uma situação pontual da pessoa. É a mesma coisa. Cada vez mais a gente quer estar atualizado, seguindo o outro, né? Ser muito despertador. Porque o problema do celular hoje em dia é que ele serve muito despertador, né? As pessoas ficam... Não, é que eu não mexo mais. Porque a minha ansiedade, que eu falo, é preocupação. Por exemplo, se ele mandou uma mensagem de áudio para mim, dez e pouco, eu fico assim... Será que ele já não vai poder mais ir? E não sei o quê. E não sei o quê. Meu pensamento ramifica, sem enganada. E pode ser uma bobagem. Então, eu já não olho mais o celular a partir das dez, porque eu sempre acho que alguma coisa vai acontecer. E me dá uma angústia. Eu fico angustiada. A preocupação excessiva é um sintoma. Eu fico tensa, assim, de verdade. Atrapalha o sono. Me sentir gelada, de me dar... Parece que eu tive uma notícia horrorosa e não aconteceu nada. Eu acho que a gente tem que se preservar. Cada um sabe de si, né? Então, como no caso de várias pessoas aqui, a gente... Ela desliga o celular às dez e eu também estou fazendo isso. Eu não tenho a obrigação de responder na hora que a pessoa me mandou aquela mensagem. Eu tenho o meu tempo, né? E eu vou quando puder. A vantagem do WhatsApp é essa. Que você manda mensagem e a pessoa vê quando ela pode. Ao contrário do telefone que você diz, atendo ou não atendo. A gente também. A gente não vê mais telefone. Pode isso, porque o telefone tem essa... É uma questão de crítica mesmo, quando você está falando. A gente, às vezes, posta uma foto e você fica querendo acompanhar cada curtida que estão dando. Ou, de repente, você manda uma mensagem e você quer ter a resposta no mesmo momento. Se a pessoa demora, você já fica ansioso. E essa ansiedade que a Dani está falando, a ansiedade excessiva, a preocupação excessiva, na verdade, ela pode, sim, gerar um transtorno de ansiedade dependendo da gravidade disso. Então, o ideal é que a gente, ao longo do nosso dia, nessa nossa pressa, vamos dizer assim, onde a vida atropela a gente e a gente não se dá conta, é a gente, às vezes, parar um, dois minutos, né? Prestar atenção na nossa respiração, que são técnicas até de meditação. A gente ouviu uma música da Dani, né? Que é tão gostosa. Tudo que te dê uma parada. Fazer uma refeição em paz, né? De certa maneira, porque... Aumentar o cliente rico sem triptofano e magnésio. Exato. Eu falo sempre que os pacientes... Não, o Bia sem celular também. Falando sobre o disco, tem uma música no disco que se chama Leve. Ela fala sobre... Eu escrevi essa música no meio de uma semana que eu estava em crises de ansiedade, quase pânico, assim. Tipo, eu fiz tratamento, eu melhorei, mas era uma coisa assim, de chorar escorrendo pela parede porque, não sei, sei lá, queimou o frango, sabe? O frango não, a batata. O frango não, a batata. Mas, Dani, nesse caso, foi ótimo, né? Eu ia pôr a batata. Não, mas nesse caso, Dani, foi uma inspiração. Foi algo que te trouxe, né? E a gente vê que as pessoas, às vezes, não se dão conta mesmo dessa pressa, né? E acontece muitas vezes, Vera, de tipo, quando tem uma situação na vida, né? Que dá um choque ali de realidade. Eu sou psiquiatra do Hospital Badim, por exemplo, teve incêndio e tudo, né? Então, a gente acaba assustando muito e recalculando toda a vida, né? A gente vai conversar mais um pouquinho? Depois que a Dani tocar uma musiquinha? Bora. Dá pra terminar, então, o programa. A gente vai terminar agora. A gente volta segunda-feira, às 5h. Mas a Dani vai terminar em beleza com o Felipe. Teu, 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 teu. Teu, 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 teu. Eu não quero estar lá Se você está aqui É uma cidade fantasma Calçada, areia, mar e jardim Se você está, eu não me importo onde estou Se você não está, eu nem sei bem pra onde ir Fico virando na cama Flutuo no vazio, eu não consigo dormir Você é meu lado bom É meu coração Batendo do lado de fora E eu sei o quanto eu esperei Pelo dia em que eu me senti Se assim não vai embora É lindo, é lindo, é lindo, maravilhoso, maravilhoso Vamos lá Será que tem interatividade? Será que temos recados dos nossos telespectadores? E aí o Pichain vai ler comigo Mas não, ele está inteiramente Agora ele está mais à vontade Ele está um pouco mais Eu estava lendo a respeito dessa síndrome da prece Que uma das características Deixa eu ir pra lá pra ler Porque senão eu não vejo Vem, Pichain, vem Vai, fica aqui Olha só, vamos lá Você consegue ler? Não Flávio Romero de Caruaro, do Pernambuco Moramos em um país onde idosos são abandonados ao Léo Imagine o que acontecerá com os animais de estimação Você acha isso também? Bom, assim A gente vê a nossa realidade no nosso país Nos hospitais onde falta gás e falta médico Então você imagina a situação dos animais Dos animais, né? Antônio de Itaúna, Minas Gerais Ele diz assim Podemos trocar o jantar por um lanche saudável? Depende do lanche Podemos sim Se for um lanche balanceado, por que não? Meu tio, quando parou de jantar, ele comia bolo e pastel Aí não Aí é um lanche que não favorece Quer dizer, essa história de trocar É só uma... Não comer arroz e feijão Arroz e feijão é ruim de noite? Super saudável Pode comer arroz e feijão Pode comer arroz e feijão de noite Arroz, feijão, batata, frango, carne, peixe, ovo Isso tudo pode Quem não quer jantar e quiser fazer um lanche Uma dica de um lanche rápido Quer dizer, frango não pode Porque a gente lembra que a gente está com ela aqui Que a gente não pode Todos nós temos nosso livre-arbítrio Mas aí ela pode comer um arrozinho com feijão e uma salada Exatamente Já fiz um jantar para ela Exatamente, arroz e feijão com salada é delicioso Talvez eles não vejam nós mesmos Que é impaciência, frustração Me lembrou quando você falou do WhatsApp E irritação Irritação, impaciência Porque, por exemplo, o meu WhatsApp não me irrita nada Nunca Nunca É porque talvez eu seja protetora Eu recebo muitos pedidos de ajuda Que eu não posso Me frustra, me causa uma frustração De não poder estar em todos os lugares Do Rio de Janeiro, enfim, do Brasil inteiro Suposto uma ansiedade Muito A gente tem que ter muito cuidado, né, Vera Porque a gente romantiza muito Essas multitarefas A gente acha que as pessoas estão achando cada vez mais bonito Você tem que estar em todos os lugares Você falar que eu estou correndo demais Que a vida não está tendo tempo para nada E, na verdade, isso adoece as pessoas, realmente Então, a gente tem que ter esse limite mesmo De falar, poxa, eu não vou dar conta de tudo isso E a gente começar a aprender a falar não também A poder se policiar um pouco em relação a essas coisas É aquilo que você falava, hoje em dia A gente tem que ser multitarefa no sentido absurdo A gente tem que ser bonito, saudável Magro Magro Tem que cuidar da mãe, do pai, do filho, do cachorro Tem que fazer exercício, comer direito Carregar os lanches É muita função Super-homem Vira muito Super-herói, né? Isso, não existe Nós somos super-heróis A gente não é E a engraçada, você estava falando, Vera Que às vezes a gente não se percebe Mas as outras pessoas percebem, né? E a engraçada, quando a gente trata também Que a gente cuida, que melhora essa ansiedade E ganha uma qualidade de vida tão grande Que geralmente as outras pessoas começam a perceber primeiro Do que a própria pessoa Fala, nossa, você está diferente Você está mais calmo Você está fazendo as coisas com mais tranquilidade E é engraçado que comumente no consultório Às vezes vem algum paciente acompanhado da esposa Ou da mãe, enfim E aí tem esse relato do familiar Dessa percepção Eu adoro as pessoas, né? Porque elas dizem, não, não, eu sou muito calmo Hã? Você, calma De quanto foi isso? Eu tenho um marido de uma amiga minha Ele toma 700 remédios Porque ele é hipertenso, está gordo Não sei o que pra lá Aí chega no médico O médico pergunta Como você vai? Ele diz, estou ótimo E aí Você toma algum remédio? Não Você tem algum problema? Nenhum Não, não Aí diz a mulher Você é hipertenso? Não sei o que pra lá Não, não Mas eu não tenho nada Eu tomo remédio pra isso Quantos remédios você toma? Ah, 39 É, a medicação é sempre um problema Principalmente a psiquiatria Que a gente acha que medicamento É sempre pra ficar dependente Viciado E aí a gente tem que avaliar A gente está psiquiatrizando muito As coisas da vida Às vezes é uma menina que tem um namoro Chega lá achando que está deprimida E eu falo, não É um abraço, vai pra casa Você está triste Em compensação tem casos também Por exemplo, de depressão Ou de ansiedade muito graves Em que a gente precisa se medicar Com pensamento suicida Então a gente também não pode Estigmatizar Você é perfeccionista, Dani Fiquei interessada nessa coisa toda Por causa de show Porque show é complicado Isso que é o problema Porque você está sempre suscetível à frustração Porque as coisas não são perfeitas Não, é tudo equipe É uma equipe enorme Eu me cobro muito E eu costumo falar pra eles Eu vejo Por exemplo, ele pra mim É um guitarrista fora da curva E aí eu fico Nossa, mas ele toca comigo E não é porque eu estou pagando bem Porque ele gosta de guitarra Então o fato dele aprovar o trabalho que eu faço Acaba sendo um carimbo pra eu me acalmar Entendeu? Pra eu falar, nossa, então Toda hora eu tenho que falar Não, olha os caras que estão comigo A gente tem essas coisas Quando a gente está realizando coisas Que a gente não sabe A gente não tem tanta certeza Nunca E é muito doido Porque ao mesmo tempo Eu acho o máximo E ao mesmo tempo Eu acho que pode cair numa irrelevância Depois eu volto pro Eu fico num 880 Sobre mim mesma Mas essa ambivalência também A ansiedade A gente está falando muito mal da ansiedade Mas ela também é uma coisa muito positiva Porque também quando você fica ansioso Pra um show Pra qualquer coisa Você acaba se preparando melhor Você se dedica um pouco mais Então a ansiedade também pode ser algo do bem Com certeza E é importante É algo inerente a gente É, mas a minha questão com a ansiedade É O medo controlado Precisa A minha questão com a ansiedade ruim É que ela começou a aparecer Sem eu ter nada Não era Não tinha um show Era assim Normal num dia de sol Na praia Chegava um sentimento Como se fosse uma dor de cabeça Chegava um negócio no peito Assim Que começava a apertar E eu falava Gente Eu estou angustiada Parecia que eu tinha recebido Um telefonema horrível Sabe E não era nada Um pastel Com uma mar Dia de sol E de repente chegava essa sensação Entendeu Então era uma coisa Já era Químico Sei lá Uma coisa que chegava em mim Eu falava Começou Então E eu tenho isso Só que Já hoje em dia eu falo Ah tá Chegou Como se fosse uma cólica A gente se conhece também Fica melhor Mas uma cólica Tá bom Vai Vamos para ir embora Entendeu O coração dispara As mãos começam a soar mais forte A gente treme Uma coisa assim Eu vou morrer A sensação Eu vou passar mal Eu vou morrer Eu já tive síndrome do pânico também E eu lidei até pouco tempo com isso E realmente é desesperador Porque a sensação A sensação é que você vai morrer A sensação é que você vai passar mal Não é a sensação É a convicção Isso é que é pior Exato E a minha E assim Eu senti assim Gente eu vou passar mal aqui Quem vai me levar para o hospital Quem é o médico que vai me atender Será que ele E aí a tua cabeça Cria uma imaginação Que você assim Eu vou morrer E minha filha Quem vai cuidar Passa um mundo E você não tem nada Só que você está suando Você está tremendo Você está Com tacardia Você está batendo o queixo É uma coisa assim Inexplicável Aí você fala assim Não é possível Você não tem É inexplicável Você não tem controle Com isso Então assim É uma coisa que vem do nada Você está aqui Eu estou aqui conversando contigo Daqui a pouco você sente É como se fosse um desequilíbrio Neuroquímico Também pode ser Pode ser também A ansiedade é exatamente Porque tem causas multifatoriais Tem todos esses estímulos externos Que a gente está falando Mas geralmente a pessoa Tem uma predisposição genética Que surpreende as pessoas A pessoa tem uma predisposição genética E muitas vezes também tem Uma questão bioquímica Mesmo de neurotransmissores Enfim Que também está influenciando Não há magnésico Segura isso Não tem E é por isso que eu sempre falo Por isso que as pessoas Medicas não também Hoje em dia existe um preconceito Com medicamentos Quando você falou isso E eu sempre falo Quando eu atendo algum paciente Que ele toma Ele diz Eu quero tirar isso Olha só Agradece todos os dias Ao cientista Ao médico Que estudou isso Há muitos anos Porque ele está te tirando Você de uma crise Quando você sair dessa crise A gente vai trabalhar Com fitoterápico Medicar fitoterápico Suplementos Alimentação mais reforçada Em magnésico Mas enquanto você não sai Isso não vai conseguir Te tirar dessa Então agradeça Todos os dias Esse cientista Esse médico Ficou anos estudando Infelizmente Agradeça a indústria farmacêutica Que ganha fortunas Às custas de você Mas ela Mas para esses A expectativa de vida Aumentou A qualidade de vida Esses casos pontuais Precisa Outro dia A gente estava conversando Sobre mal de Alzheimer E o psiquiatra que veio aqui Que é o Gerson Lax Pois é O Gerson estava dizendo A gente avançou muito Em termos de diagnóstico Mas em termos de tratamento Zero 40 Você não tem zero Então Alzheimer Sinto muito Meu amor No máximo a gente consegue Retardar A evolução No máximo a gente retarda A evolução de algumas doenças Como Alzheimer A gente ainda não tem Uma cura Por exemplo Que é tão desejada Então assim E todas as doenças Desde ansiedade Depressão Enfim Até na psiquiatria Também tem quadros leves Moderados Graves Extremos Quando é um quadro leve Exatamente A gente pode Fazer meditação Fazer atividade física A gente contorna Muitas vezes não precisa de remédio Nem sempre precisa de remédio O médico diagnóstica isso Mas se é um quadro grave Às vezes precisa Você tem que ter humildade Em relação a essas coisas Fala Sabia Eu acho que Além da medicação De uma alimentação saudável Em casos que a pessoa Realmente está no fundo do poço Eu acho que é bom Tomar um passe Para uma igreja Rezar A fé A religião é um apoio bom É blinda emocionalmente Gente, a gente está bom Para sexta-feira à noite Sextou Vamos sextar então Segunda-feira a gente volta Mas a gente por enquanto Vai ficando por aqui Até outro Rock in Rio Isso Deus quiser Parabéns Muito bom